é não é que tá tudo certo que as coisas se acomodaram com o tempo assim então por exemplo porque que não tem porque que não tem borboleta roxa tem enfim eu tô dizendo assim o jogo da genética ela é tipo um jogo de carta tem carta para tudo se é um baralho inteiro só que algum alguns só são zap tá ligado só alguns são zap precisão sap sobrevivem são cristão adaptados para aquele momento todos os outros desaparecem então assim deve ter saído golfinho de tudo quanto é maneira só que aqueles que sobreviveram que são perfeitos é que são aqueles que conseguiram sobreviver naquela condição e aí eles fizeram que eles passaram genes conseguiram transar com a mão e passar a fim o seu genética para frente mano o boto parece uma piroca de dente parece o bico tudo parece uma piroca de dente é a textura não é de piroca mano o cara deixou para a mão assim ó parecia uma piroca parece um latex é um latex é parece um latex mano tá tá parecendo questionado um búfalo dois búfalo com sim profissional é muitos animais foram extintos e muitos animais fora foram extintos tá ligado e nasce novas raças novas paradas tempo todo então quando a gente fala assim ah nós vamos destruir a terra nós não vamos destruir a terra pode ser que a gente vai destruir a raça humana né espécie humana mas não vai destruir porque ontem tinha dinossauros hoje tem outra coisa mas amanhã vai ter outra coisa cara entendeu a gente vai destruir e vai renas vai nascer e renascer e vai se cara não vai parar nunca isso cara mas como que tipo descobre um porra nasceu um bicho novo vai dar nome da onde que é esse bicho como que faz para descobrir uns bichos novos então vai evoluindo e com o tempo não podem surgir por exemplo tá vamos pegar lá é tem um momento cara que assim é muito espetacular na terra que a gente muitas teorias foram inclusive darwin que foi um gênio cara assim porque ele fez uma leitura do caralho ele entendeu ele olhou para uma para um grupo de ilhas né em galápagos e aí ele olhou e falou caralho esse bicho aqui é aquele bicho lá mas já não é mais aquele lá ele já se transformou ele tá no metade de uma coisa se transformando em outra coisa que leva milhões de anos então vou usar o exemplo cormorão que que é o cormorão biguá é um tá é uma ave que vive aqui na américa e que aí voou até essas ilhas vulcânicas que estavam surgindo não existiam é do zero qual é a coisa de galápagos que que não tinha não existia nada de repente surgiram tá aí a ave saiu dali que já existia essa ave porque é uma coisa mais recente e pousou naquela ilha e naquele conjunto de ilhas e aí lá ela não tinha predadores então ela não tinha que fugir dos seus predadores ela não tinha que voar lá mas ela tinha que nadar porque ela tinha que capturar o peixe que tá ali dentro as asas é um estorvo cara asas assim para mergulhar então o que foi acontecendo foram por sorte nascendo algumas com asa maior asa menor e as de asa menor mais cotoquinha começaram a nadar para caralho ali para buscar o peixe essa sobreviviam conseguiu se alimentar e foram passando a genética dela foram dar um picote e reproduzindo e foram passando a sua genética e foram nascendo uma cada vez mais com asa curta genética é assim quando você olha um cormorão que é um biguá e olha um pinguim existe um caminho entre esses dois o caminho é o que você tá vendo em galápagos é um bicho que era um cormorão que tá começando a reduzir as asas asas estão virando nada deles igual um pinguim então assim é um momento da evolução dessa porra toda entendeu que é muito louco e isso demora muito muito tempo muito tempo milhões de anos o richard já veio as duas mano o richard já veio as duas transição com o muca aliás mandar um abraço para o muca esse desgraçado eu vejo que você tem um carinho por todo mundo é se desgraçado se arrombado eu adoro muca cara nosア b Asia o o o o Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma